O morador de rua, Valdeci Augustinho, de 24 anos de idade, foi assassinado enquanto dormia no depósito de resíduos do Parque Piauí. O crime brutal foi praticado pelo próprio primo da vítima, Marcos Oliveira Santos. Marcos usou uma barra de ferro para bater na cabeça da vítima até matar o próprio primo. No dia do crime, o Valdeci estava nesse mesmo local de sempre. Aqui tinha um sofá que funcionava com uma cama improvisada do Valdeci. Na companhia dele estavam mais dois amigos, os mesmos de sempre. Quando de repente, Marcos, o primo de Valdeci, chegou aqui no local. Ele se mostrou bastante alegre e foi muito bem recepcionado por Valdeci. Os companheiros de Valdeci até estranharam, porque sabiam que o véi, a vítima, já teve um atrito no passado com Marcos, o autor do crime. Só que não desconfiaram de nada, porque o Marcos já foi logo mostrando uma garrafa de cachaça. Os dois conversaram e disseram, é, vamos tomar aqui essa cachaçinha, acabando essa, eu tenho uma outra aqui, a gente vai conversando, vai conversando, a noite vai passando e amanhã muito trabalho tem pra gente. Vamos ganhar nosso dinheirinho e assim a gente vai conseguir convivendo. Os dois amigos de Valdeci já estavam com sono e resolveram então ir dormir em um outro local. Foi de repente que Valdeci ficou sozinho com um primo, que estava premeditando todo o crime. O Marcos se afastou aqui da vítima e foi procurar a ferramenta para praticar o homicídio. De repente ele volta quando a vítima já estava dormindo e com um pedaço de ferro começou a lançar vários golpes na cabeça de Valdeci. A vítima foi morta ainda dormindo. Este homem era um dos amigos de Valdeci. Ele estava no local quando o primo assassino chegou. Estavam todos os dois alecos, um conversando com o outro mesmo, não falaram de negócio de reje, não falaram de nada não. O que o velho falava era só pra ele, não rapaz, fica aí de boa, nós vamos beber e fica de boa aí. Que aí amanhã de manhã o teu ganho, teu trocado aqui e tudo, que aqui sai dinheiro. Aí disse, não, pô, vou ficar, pô, vou ficar. Aí eu já vi o clima muito assim, eu peguei minhas coisas e saí, não fiquei aqui não. Você chegou a imaginar que o Marcos estava premeditando matar o velho ou você também não desconfiou de nada? Não desconfiei de nada não, só que eu, aquela negócio de bebedeira, aquela zoada, eu querendo dormir, e eu fui dormir num lugar mais sossegado, não tivesse zoado e nem bebedeira. Marcos ainda foi no velório do primo, local onde ele foi preso. Ele esteve aqui, nessa comunidade aqui no bairro Santa Luzia, no velório, ajudou a tirar o caixão do carro. Segundo relato aqui de pessoas, ele descobriu a cabeça da vítima, e comentando que ave maria, foi uns cortes, foram profundos mesmo. E ficou aqui, fez alguns comentários, chegou pela manhã aqui, chegou barbudo, cabeludo, subiu ali pra, depois apareceu já sem barba e careca. Na hora da chegada da polícia, que a polícia anunciou a prisão dele, pela autoria do homicídio, ele se mostrou surpreso, tentou negar? Não, negou, tranquilo, disse, não, o que é isso, toda vez não, o que é isso, não, ficou negando, negando, tranquilo, tranquilo, um cara frio mesmo. Neste vídeo, Marcos confessa o crime. Por que você fez isso, Fabinho? Porque ele não furou. Ele não furou. Ele já tinha furado já no passado, já. Aí você veio pra cá, começaram a beber junto, aí depois que ele estava embriagado. Não, não, os dois estavam aqui. Estavam os dois embriagados. Aí nós começamos a se estranhar, e por isso que aconteceu. Foi isso. A polícia acredita que Marcos premeditou cada passo antes de matar o primo. Nós acreditamos na premeditação porque ele levou a arma do crime, no caso um ferro fundido, de um local distante até o local onde a vítima estava, até a barraca, próxima à barraca da vítima. Outro indício que nos permite concluir que houve premeditação é o fato de que ele esperou ficar sozinho com a vítima, é o fato de que foi a primeira vez que ele foi até o local onde a vítima estava, e é o fato de que após o crime ele raspou o cabelo, o que dificultaria, de certa forma, a identificação de eventuais testemunhas do crime. Esta mulher, que prefere não ser identificada, diz que todos no velório ficaram surpresos ao saberem que Marcos matou o próprio primo. Eu não esperava isso dele. Aí aconteceu. Ele veio no velório, ajudou a ajeitar o corpo, tudo isso. Ele tirou o caixão de dentro da funerária. Aí foi lá, descobriu a cabeça dele e disse que tinha sido uma pancada muito grande.